oi gente, estamos no Caivertagle templo, mas é muito longe para subir, só que olha essa escadaria da penha olha isso, vamos ver se eu consigo subir pelo menos 500 degrais, eu não sei, vamos lá, vamos tentar subir tem muitos macacos aqui, tem muitos macacos aqui é perigoso, não é perigoso, é perigoso porque são macacos? ou não, está ok? ok, vamos lá uau gente, olha isso, essa escadaria, estou subindo, os mosquitos estão me comendo já, e eu não sei, nós passamos repelente né? mas, não adianta de nada, será que eu vou pagar minha promessa? se eu subir pelo menos 30 degrais? eu já paguei, ai, não vou dar, olha isso, é difícil gente, acho que eu vou dever esse vídeo para vocês, eu não tenho condições de subir isso, olha isso nossa, e é muito ímbrime né? muito gente, infelizmente eu não tenho condições de subir, é simplesmente impossível para mim, principalmente eu tenho medo de altura, olha a altura que eu já estou olha isso, não dá, eu não tenho condições, eu já estou tremendo de medo da altura, então eu vou ficar devendo esse passeio para vocês, mas deve ser lindo lá em cima, maravilhoso mas se a minha cunhada conseguir chegar lá, eu mostro as fotos dela para vocês, beijinho gente, está um calor monstro aqui, muito, mas eu não consegui subir, infelizmente lá, muitos degrais e, nossa, super cansativo, mas vou mostrar para vocês os macaquitos, olha que lindo eles estão tomando banho, refrescando, porque está muito calor gente, então aqui tem muito macaco em crabe, muito macaco, diferente de Pupi, aqui é mais natureza, não que Pupi não seja, mas aqui é muito mais natureza mas o contato com a natureza é simplesmente incrível, não só com a natureza, você está com contato com os deuses, sei lá, não dá para explicar o que é crabe para vocês, é muita natureza, é muito tudo, muita religião, sabe, meio linda, sabe, quem assistiu aquele filme comer, dormir, rezar, acho que é assim que se fala em português, sabe o que eu estou falando, porque é muito, muito incrível, olha só isso, muito tempo, é uma pena que eu não consegui subir, estou me comendo aqui, mas tudo bem, é uma pena que eu não consegui subir, vou mostrar para vocês, nossa, eu estou super triste, mas eu estou tremendo de, não só de medo, mas tremendo de cansaço, né, mas é simplesmente lindo isso aqui, gente, vale a pena quando vir em crabe, visitar algum tempo em crabe, olha que lindo eu vou virar comida de peixe agora, nesse momento, revirando comida de peixe, olha lá os peixitos fazendo asepsia, não é claro, porque senão os peixes podem comer ela inteira ok? oh meu Deus, vem aqui na frente com ele ai, estou com medo de pôr o pé aqui vai, vai que vai ser bem ai, estou com medo nossa, posso chegar perto? pode nossa, ele esticou a minha inteirinha e tira uma foto também pera ai, deixa eu só gravar ai meu Deus olha a sua cara eu faço muita cócega ai, se vocês estão aqui dentro olha a sua cara olha a sua cara mega crazy, na Tailândia, em crabe colocando um piercing na orelha uuuuh, é só eu olha só, já comecei ó olha a sua cara 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 Orelha Vermelha Olha o de piercing, galera! Orelha Vermelha Orelha Vermelha